Sinto o seu beijo e me embriago de tanto desejo Efeito pinga de engenho, viajo no seu desenho Nosso futuro eu vejo Já imaginou, nós dois cruzando a linha do Equador Na mala o passaporte, bora pro sul ou pro norte Aonde cê for eu vou Se resolver mudar pra lua, pego todas minhas coisas Vazo com você, até debaixo de uma tenda De boa, a gente ama e faz um auê Se resolver mudar pra lua, pego todas minhas coisas Vazo com você, até debaixo de uma tenda De boa, a gente ama e faz um auê Amanhecer Com os pés na areia, vendo o sol nascer Luau na praia deserta, passear de bicicleta Olhando as flores do IP É só chamar, que em meia hora dá pra ajeitar A minha tralha e as roupas, o fogãozinho, duas bocas Também consigo levar Se resolver mudar pra lua, pego todas minhas coisas Vazo com você, até debaixo de uma tenda De boa, a gente ama e faz um auê Se resolver mudar pra lua, pego todas minhas coisas Vazo com você, até debaixo de uma tenda De boa, a gente ama e faz um auê Até debaixo de uma tenda De boa, a gente ama e faz um auê Até debaixo de uma tenda De boa, a gente ama e faz um auê De boa, a gente ama e faz um auê De boa, a gente ama e faz um auê